E aí, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui é o professor Fábio Mangueira na área, né? Lembrando que estamos em tempo de pandemia, use máscara, álcool em gel e evite aglomerações, né? Então vamos para a nossa aula de hoje, né? Voltando ao assunto, né? Jogos e jogos virtuais e dando uma passada também sobre jogos de tabuleiro, né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Esmiossar um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui para vocês. Muito bem, né? Estamos aqui falando sobre educação física, sexto e sétimo ano, jogos e jogos eletrônicos, né? Primeiramente, o que é jogo? Jogo é toda atividade que possui regras simples e que pode ser modificadas, né? São aquelas atividades em que você pode modificar a qualquer hora, não tem regra pré-determinada que seja universal, né? Por exemplo, você pode chegar e jogar, vamos supor, o jogo de queimado, né? Com cinco de um lado e cinco do outro, mas se só tiverem nove pessoas em vez de dez, então a gente joga de cinco de um lado e quatro do outro, sendo que o time de quatro teria uma vida. Em outras palavras, uma pessoa pode ser queimada duas vezes, né? Então essas regras, elas podem ser modificadas de acordo com os objetivos que a gente tenha, né? Se o objetivo é se divertir, o importante é que todos participem, né? E assim, todos participando, a gente pode aumentar, né? A participação, né? Nesse tipo de jogo. Então, o jogo, ele é uma atividade altamente importante para o desenvolvimento humano, né? E o que são jogos virtuais? Jogos virtuais são aqueles jogos que ocorrem dentro de um mundo virtual, né? Onde o jogador precisa de um computador, videogame, celular e etc. E o que é um mundo virtual? É aquele mundo que não é real, ele é compreendido, ele é criado, né? Dentro de uma perspectiva, né? De uma visão de algumas pessoas, né? Só que todo jogo virtual, ele é um... Ele é, certo? Uma vivência ou ele é retirado do mundo real. Por exemplo, o FIFA Soccer. Você vai jogar através do videogame ou do computador, mas ele é inspirado aonde? Nos jogos de futebol, né? Os jogos de tipo Free Fire, né? Ele é um jogo de instrução militar, né? Então, ele é baseado nas instruções militares militares de guerra, né? Onde você vai ter que armar, né? Uma, vamos dizer assim, uma perspectiva para poder, né? Alcançar seu objetivo dentro daquele jogo. E aí a gente arma, faz armadilhas, forma, forma outras visões para que aquele jogo dê certo, né? E todo jogo virtual, ele tem o seu antecessor, né? Onde foi inspirado para que pudesse ser criado os primeiros jogos de videogame. E os primeiros jogos que ocorreram são jogos que a gente chama de jogos de tabuleiros, né? E o que são jogos de tabuleiro? O jogo de tabuleiro é aquele jogo que pode ser jogado por um ou mais jogadores sendo utilizado como a base, um tabuleiro. Esse tabuleiro pode ser uma pedra, pode ser de madeira, pode ser de chamex, pode ser de papel e até mesmo um pano, né? Aqui mesmo em nossa cidade, em Itabaianinha, a gente tem um jogo, os jogos de tabuleiros, os tabuleiros de dama, né? No, no calçadão, né? Ali perto da gráfica, né? Então, são jogos ali de tabuleiros fundados para que as pessoas pudessem jogar, né? naquele ambiente. Esse daí é uma imagem, né? Do primeiro campeonato, né? De jogos virtuais, né? Esses jogos aqui, esse videogame aqui é um dos primeiros videogames criados, né? chamado de Atari. Aqui era o cartucho onde tinha, no máximo, quatro jogos, né? Ou eram jogos de... um cartucho também só teria um jogo, né? As televisões, né? As televisões, né? Da época, né? E um jogador jogando o mesmo jogo, né? Cada um desses joga o mesmo jogo e os árbitros iam vendo se nenhum reiniciou. Ganhava quem ia mais longe no determinado jogo que estava sendo praticado aqui. E daí foi que surgiu o que hoje a gente chama de e-sport, né? E o que são o e-sport? São todas aquelas competições de jogos virtuais, que tanto agrada a juventude hoje em dia, né? Hoje em dia é raro você ver, né? Um jovem que não saiba jogar um jogo virtual, né? Inclusive, as crianças hoje, é mais fácil elas aprender primeiro um jogo virtual do que propriamente um jogo de tabuleiro ou até um jogo de rua, né? Como o queimado, né? Eles nascem já, vamos dizer assim, com aquele jogo, né? Sendo trabalhado, né? Pelos pais, né? Que dão celular, dão tablets, pra que eles possam, vamos dizer assim, jogar, né? E, claro, como toda atividade, né? Os jogos virtuais, ela tem seus benefícios e seus malefícios, né? Melhora a coordenação motora fina. O que são coordenações motora fina? São aquelas que a gente utiliza para fazer pequenos movimentos, né? Então, aquela coordenação é geralmente utilizada pelos dedos, né? Como pintar, escrever, são tudo coordenação motora fina. Por você trabalhar em joshik, né? Então, você tem que ter velocidade na manipulação dos dedos. Então, melhora a sua coordenação motora, né? Auxilia no raciocínio lógico, né? E você vai ter que criar estratégias, né? E raciocinar rápido para que possa ter êxito no jogo, né? Desenvolve a capacidade de tolerância e de frustrações, né? Toda vez que a gente perde, a gente vai sendo frustrado, mas a gente cria uma tolerância para que lá na frente a gente possa vencer. Melhora a memória. Por quê? Porque toda vez que a gente está jogando e fica em uma determinada fase, a gente vai criando no nosso cérebro, né? Potencialidades para poder passar daquela fase do jogo. Então, a memória é bastante utilizada. Por exemplo, não é raro você estar em um jogo de tiro, por exemplo, que você tem que matar o chefão e naquele determinado momento você tem que utilizar aquele comando. Se você não utilizar, você vai perder. Então, o que é que você vai fazer? Você memoriza aquele momento para utilizar aquele artifíciozinho. Cria oportunidades profissionais. Já falei isso na aula passada, né? Por quê? Porque as pessoas tanto desenvolvem como atletas no esporte, como também desenvolvem novos jogos. Então, a criação dos profissionais vão aumentando. Hoje tem gente que vive só de jogar jogos virtuais. E a criatividade. Lembrando também que os jogos virtuais, ele pode ser tanto online como sem ser em rede, né? Online quando a gente utiliza a internet. E sem ser em rede, quando a gente não precisa utilizar a internet. A gente está no jogo, no computador, no tablet, no celular, e joga ali sem precisar estar em disputa com outra pessoa, né? E como toda atividade que tem seus benefícios, também tem seus malefícios, né? Então, vamos saber um pouco desses malefícios dos jogos virtuais. Promove o sedentarismo. Por quê? Porque cada vez mais que você fica trabalhando só virtualmente, você deixa de fazer exercício físico. Se você deixa de fazer exercício físico, você começa a ficar sedentário, né? Pode gerar problemas sociais de convivência. O que são esses problemas sociais de convivência? Você só quer viver com o jogo. E não quer socializar com as pessoas, não quer ir para um shopping, não quer ir para a praça, não quer ir para jogar um futebol com os amigos. Você quer viver só na dependência daquele jogo. Agrava problemas de postura, porque você nunca está sempre com a postura determinada. Às vezes você está jogando, deitado num sofá ou sentado de mau jeito. Isso daí pode provocar problemas na sua coluna vertebral. Aumenta a obesidade, porque se você não faz exercício físico, você é sedentário, a tendência é você acumular gordura. Se você acumula gordura, aí você aumenta seu colesterol. Você aumenta seu colesterol, aumenta sua pressão arterial, tem problemas no coração, problemas de circulação e assim por diante, né? Um menor controle emocional e cognitivo, né? E uma coisa que a gente chama LER, lesão de esforço repetitivo. Por quê? Portanto, você usar a mesma forma, né? O mesmo músculo para aquele mesmo movimento, você pode ocasionar ele uma repetição e ele ficar, vamos dizer assim, viciado naquele determinada função. Então, esses são os mal. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, uma rápida revisão sobre esse assunto, né? Abraços do professor Fábio. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti